Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Santos Católicos no YouTube. E hoje nós vamos apresentar para vocês a história do Grande Cisma do Oriente. Mas antes de começar, eu peço que deixe seu nome nos comentários para que possamos te cumprimentar, interagir com você e te mandar uma bênção especial. Dito isso, vamos começar! O Cisma do Oriente é o nome dado à divisão da Igreja Católica, ocorrida no ano de 1054, entre a Igreja chefiada pelo Papa em Roma e a Igreja chefiada pelo Patriarca em Constantinopla. O Cisma foi o resultado de um constante distanciamento entre as práticas cristãs, efetuadas pelas duas vertentes do catolicismo. Antes da cisão entre as duas igrejas, havia uma unidade entre elas, em decorrência da estrutura do Império Romano. Em Roma, localizava-se o Papa, exercendo no continente europeu a autoridade máxima. Além da existência de duas outras autoridades com o mesmo poder, um Patriarca em Alexandria no Egito e outro Patriarca em Constantinopla. Porém, o Patriarca de Alexandria perdeu sua importância após a anexação do Egito ao Império Muçulmano. Na Igreja Cristã de Constantinopla surgiram algumas práticas religiosas consideradas heréticas, por ir contra a fé estabelecida. As principais heresias existentes foram as práticas dos monofisistas e dos iconoclastas. Os monofisistas acreditavam que Jesus Cristo tinha uma existência unicamente divina, visão teológica que se afasta da natureza humana e divina de Cristo. Contrariavam ainda o dogma católico da Santíssima Trindade, como representação de Deus. Já o movimento dos iconoclastas caracterizava-se pela oposição às imagens no formato de estátuas, levando-os a destruírem os ícones religiosos. Tais posições distanciavam-se do cristianismo pregado pelo Papa em Roma. As heresias causavam instabilidade social em virtude da ação de seus divulgadores. Ao longo dos séculos, essas diferenças foram se acentuando, passando a ser consideradas como uma crise de autoridade sobre a verdade da crença cristã. Já falamos de algumas dessas diferenças no vídeo que aparece no card, aí no canto superior direito da tela. Se quiser conferir, é só clicar. No ano de 867, a Igreja de Constantinopla, dominada pelo Imperador Bizantino, não reconheceu mais a autoridade da Igreja de Roma. O cisma do Oriente ocorreu no ano de 1054, após o patriarca Miguel Cerulário ser excomungado pelo Papa de Roma, Leão IX. Com essa decisão, Cerulário proclamou a separação oficial entre as duas igrejas. A partir daí, surgiria a Igreja Ortodoxa, ou Igreja Católica do Oriente, com sede em Constantinopla, e a Igreja Católica Apostólica Romana, sediada em Roma. Até os dias atuais, as igrejas permanecem incindidas. Porém, hoje existe uma relação amistosa por parte dos seus líderes. Bom, era isso que queríamos passar para vocês hoje. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de deixar seu comentário. Muito obrigado por assistir este vídeo. Nós da Santos Católicos agradecemos muito e te presenteamos. Você receberá gratuitamente o nosso livro digital, com 10 orações poderosas e milagrosas, que com certeza vão te ajudar, te auxiliar muito, em todos os momentos da sua vida. Para receber o seu é muito fácil. Basta clicar no primeiro link na descrição deste vídeo, ou então no primeiro comentário. Se gostou do vídeo, eu peço que deixe seu like, o seu gostei, a joinha para cima, porque isso ajuda e muito com que o YouTube recomende o vídeo a mais pessoas. Se ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço gentilmente que se inscreva. Também peço que ative o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando postarmos vídeos novos aqui. Temos vídeos novos todos os dias. Dessa forma, você nos ajuda a transformar o YouTube em um lugar de evangelização. Muito obrigado e a paz de Cristo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.